Oi, gente! Gente, o vídeo de hoje tá muito legal e eu tenho certeza que vocês vão amar porque é como se fosse um desafio, né? Foi um desafio. Foi um desafio. A gente pegou fotos que a gente tirou anos atrás, fotos de 2012, 2013, pouquíssimas de 2014, mas enfim, são fotos bem antigas que a gente tirava pro blog mesmo e tal. Pra vocês terem noção, gente, tem foto aí que foram tipo as primeiras fotos que eu tirei produzidas na minha vida. Então, tipo assim, tem umas fotos bem antigas por aí e a gente reproduziu essas fotos. A gente fez elas hoje em dia do mesmo jeito. Tentou usar a mesma roupa na medida do possível. Na medida do possível. Algumas coisas a gente não tinha, mas tipo assim, todos os detalhes que a gente conseguiu colocar lá, foi. E tipo, os looks ficaram muito parecidos, a luz ficou parecida. Exatamente. Os acessórios, o fundo, tudo ficou muito parecido. Sério, vocês vão amar e além de vocês verem todos os bastidores, é legal comparar, né? Tipo, ver o resultado final, ver a foto. Sério, vocês vão amar. Eu tô muito empolgada. Então, se vocês gostaram dessa ideia, já cliquem muito aqui em gostei. Se inscrevam aqui no canal, sigam o perfil da Carla lá no Instagram, no Facebook, enfim. Vou deixar todas as redes dela aqui embaixo. E se vocês gostarem dessa ideia, quem sabe a gente pode trazer mais, né? Fazer parte 2. A gente pode reproduzir um ensaio. É verdade. Tem ensaios antigos assim, que dá pra gente fazer. Dá pra fazer uma versão nova, assim. Enfim. Upgrade. Upgrade. 2.0. Enfim, se vocês quiserem é só comentar aqui embaixo o que a gente traz. Então, vamos lá. Gente, a primeira foto que vamos tirar é essa daqui que vocês estão vendo. Que a gente vai reproduzir, na verdade, né? Você acha que vai dar certo, Carla? A gente evoluiu. A gente evoluiu. Eu não sei. Vamos ver. Aí, ó, pra vocês verem, gente, eu tô aqui, ó, passando um calor que eu coloquei essa blusa aqui de manga comprida. Porque eu acho que é o que vai ficar mais parecido, assim, com a da foto. Porque pega mais só aqui. Então, acho que vai dar certo. Aí, eu até comprei uma caneca branca e fiz o bigode, gente. Porque eu olhei pra essa caneca e eu senti até uma nostalgia. Lembrei daquela época. Mas, enfim, agora vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Gente, até a porta do guarda-roupa aberta a gente vai ter que deixar. Deixar, mais ou menos, abrir tudo. Percebe que... Louca dos cremes. Louca dos cremes? Não, assim, quase... Não, e percebe também que o look tá... O look tá louca toda na parte. Ah, mas tá confortável. Eu tô... Eu não tô podendo rir muito. Gente, desculpa. Eu te entendo. Até os fiozinhos aqui, ó. Aqueles fiozinhos que sempre ficam. A anteninha, capitão. É mesmo, claro. Cara, sério. Olha a diferença. Faz assim, só no espelho. Você não tinha sobrancelho. É verdade. E se a dola, a gente põe isso na mão. É verdade. É verdade. Deve estar muito legal essa cena, né? Gente, a primeira foto já conseguimos. Vamos colocar o resultado aí pra vocês. Vamos pra próxima foto agora, que é essa daqui. Essa daqui é a minha. É, gente, essa foto foi tirada no meu quarto, quando ele era lá do outro lado. Mas aí, como é aqui agora, a gente vai montar, colocar as almofadas. Tem as almofadas até hoje. E a mãe já até separou pra gente aqui. Daí a gente vai montar o mesmo cenário. Ah, e o mais legal de tudo é que eu tenho a mesma blusa, gente, até hoje. Essa blusa de frio aqui. Ela é ótima, eu não vou desfazer dela jamais. Porque a gente ama ela. E aí eu coloquei ela, pus a blusa branca, uma parte de baixo branca. E eu acho que essa vai dar certo também. O que você acha, Carla? Eu acho que vai dar certo se tem a produção completa dela. Tem a produção completa, tá tudo aqui, né? Tá tudo aqui. Não é possível, gente. É só a gente usar esse efeito de Photoscape depois pra editar. É mesmo. Gente, eu usava uns filtros do Photoscape. Sério? Não, e a gente vai ter que editar do mesmo jeito. Vai. Tem que ser a mesma edição. Isso aqui eu acho que não foi Photoscape, eu acho que foi. Alguma coisa entrou na frente. Ah, é daquele... Do Pix, não sei o quê, que era num site e tal. Foi tipo isso. Mas eu não vou fazer isso no Photoshop. Gente, vai ficar ótimo. Vamos lá. Gente, vou até tirar o tênis aqui, porque eu tô de meia na foto. Eu tinha uma produção muito massa, né? Daqui que tava verão, mas eu acabo. Eu colocava a blusa de frio. A gente era mesmo. Ficou tendo de couro, uma decelagem, 40 graus. Era mesmo. Gente, mas é... Soshi, eu queria fazer uma foto estilosa. Eu faço isso até hoje. A gente vai esperar o frio chegar aí. A gente nunca vai fazer foto. Ficou tendo de couro. Falando a sua foto na piscina. Mudança de planos, passa tudo pro lado de lá. Eu não tinha sacado isso, né? Pois é, depois que eu fui reparar. É porque a gente tá fazendo tudo do mesmo ladinho, então tem que ficar do lado de cá. Olha, quando é que tá aqui mesmo. Pézinho, tá lindo. Ah, deitar é ótimo. Deitar é simples. Seu cabelo na pula de cá. De novo. De novo. Você gostava do cabelo pra cá. Você tava com a mãozinha aqui no rosto, a outra mãozinha passada pra cá. Nossa, eu tô vendo a foto aí do exotado. É tão negosa. Tinha um cabelo em cima da mão. Ah, nossa. Como que a senhora faz isso, né? Ah, sabe o que eu percebi? Eu acho que eu tava um pouco mais em pé, assim. Não, gente. Eu tô chocada. Ficou igual. Ficou igual. Gente, ficou nos mínimos detalhes. A gente vai colocar a foto aí pra vocês. A gente conseguiu essa foto. É engraçado, é ver, tipo, você agora e você antes, tipo, com a mesma roupa. É muito estranho. É muito estranho. Dá uma sensação muito estranha. Não parece ser a mesma pessoa, velho. Não parece. Só que ao mesmo tempo. Parece que a gente tá no mesmo lugar, só que, tipo, pescoço. Tipo, sabe quando faz assim? Ah, só vamos mudar aqui um pouquinho. Nossa, que coisa estranha. Gente, que coisa legal. Eu já quero fazer com todas as minhas... E aí? A próxima foto que vamos tirar é esta. Gente, a gente vai tirar até aqui na mesma parede. Foi bem aqui em casa, nessa parede mesmo. E foi a primeira foto que a gente tirou, né, Carla? Foi. Foi a primeira e sabe que a gente fez junto. Foi. Eu acho que foi, tipo, uma das primeiras fotos produzidas, assim, que eu tirei na minha vida. Eu nunca tinha tirado, acho que, nada de foto assim, né? Eu falei, vamos... É aquela que a gente fez com o tule azul, que a gente tirou aqui. Foi. As primeiras fotos que eu tirei. Foi pra rua, lá perto de onde eu moro hoje. Tirou com as borboletinhas. Gente, aí eu coloquei uma blusa preta. Continuei com a mesma parte de baixo branca, porque não vai aparecer muito, mas aí vai dar o mesmo efeito da foto. Ih, a minha câmera antiga! Ainda existe. Ainda existe, ainda está aqui. Aí é ela mesmo, lógico, mas tem que ser a mesma. É uma pose que a gente faz na hora em dois segundos e vai reproduzir, velho, dá um trabalho. A posição da câmera, ela não é muito parecida. Deixa ela mais um pouquinho. Chega ela mais perto de você, assim, ó. Ah, sim. Mais assim. Isso. E abaixa só o real, ela vai ser assim, ó. A lente, escorre a cara assim. Isso. Assim? Isso. Ai, meu Deus do céu. Estava demorando. Gente, essa também deu certo. Vou colocar aí o antes e depois pra vocês. Essa deu muito certo, porque a luz é a mesma. A gente está no mesmo lugar, então a luz, assim, mais sombria ficou parecida também. Vou deixar aí pra vocês. A próxima foto que vamos reproduzir é esta. Gente, eu fiz até a coroinha, porque a que eu tinha na época já nem existe, mas aí eu fiz outra. E é muito simples, é só comprar essas florzinhas aqui que vende em lojinha de aviamento e enroscar na tiarinha. Passei o batom vermelho, tô com a blusinha preta, coloquei um cardiganzinho aqui, bege. E se vocês repararem bem, eu tô com uma sombra douradinha aqui, meio amarelada. Então, pra ficar bem real, eu vou aplicar a sombra aqui também. Vamos lá. Gente, eu vou pegar essa sombra aqui, ó. Ela é um dourado bem amarelado. Acho que vai dar o mesmo efeito. Gente, isso daqui é nos mínimos detalhes. Até o colar eu tô tirando, porque eu tava sem colar. Felizmente, a produção foi resolvido de reformar a calçada. É verdade, a gente ia tirar na mesma calçada que a gente tirou, só que aí reformaram a casa. Tudo bem, a calçada tava esburacada, eles tavam precisando talvez reformar, mas a gente queria daquele jeito. É igual os grafites ali, apagaram a fichagem ali, ó. A próxima foto que a gente vai tirar, tinha uns grafites na parede. Ok, eles pintaram, ótimo. Mas não, hoje a gente queria o grafite ali, entendeu? Mas vamos lá, vamos lá. Olha o medo, realmente. Caraca, ficou muito massa. Deixa eu ver de novo. Gente, a próxima foto é essa aqui. E aí a parede é realmente essa daqui, só que como vocês estão vendo, né, não tem o grafite. Mas eu acho que vai ficar legal do mesmo jeito. Eu quis tentar colocar uma roupa assim, mais ou menos parecida. Então vamos lá. Olha só, perfeito. Pra mim já foi. Ah, pegou até o tijolinho ali, ó. E foram essas as fotos, gente, que reproduzimos. A gente espera que vocês tenham gostado. E conta pra gente aqui nos comentários qual que foi a foto dessas cinco aí que você mais gostou, que a gente quer saber. Qual que você achou mais parecida? Isso. Comenta aqui. Exatamente, queremos saber isso. Beijos e tchau!